Música Você sabe com quem eu vou conversar agora? Eu vou conversar com ele Maratonista profissional É isso Gilson? Isso ai Deus abençoe a tua vida, muito obrigado Você está vendo ai o Gilson correndo Aqui no Eco Parque em Chapecó Mas nós vamos conversar com ele E falar um pouquinho, saber um pouquinho Dessa história maravilhosa Que é a história de maratonista Gilson, há quanto tempo você pratica o maratonismo? Eu comecei no atletismo Eu tinha 9 anos de idade E de 9 anos eu estou com 47 Alguns anos parado por acidente Mas sempre correndo Sempre praticando Fiz isso sempre como profissão Hoje não Hoje já levo mais como Atividade física para o bem estar do corpo Mas já fiz como profissão Gilson, você é cristão E você consegue conciliar O teu trabalho Que você tem um trabalho secular hoje Não é mais maratonista profissional Mas pratica também Então o teu trabalho secular O maratonismo E a tua fé Andam juntos? A minha fé sempre anda um pouco mais do que o maratonismo Porque eu preciso ter muita fé em Deus Que é o que me dá mais força E sabedoria para administrar as duas coisas Porque são dois mundos bem diferentes Mas que são diferentes Mas que eles se encontram As pessoas às vezes acham que ser cristão É ser privado de certas coisas Mas não é isso que na prática funciona Claro, nem todas as coisas nos convêm Não são lícitas Mas a gente pode sim praticar um esporte Ser profissional num esporte E isso não impede em nada Não é Gilson? Não, a gente pode fazer o esporte Pode servir a Deus Sabendo dividir as coisas O esporte me proporciona Também falar para os meus amigos de Deus Para eles conhecerem quem é um Deus poderoso Que a gente serve Então assim Dá para a gente unir as duas coisas Como eu falei São um pouco diferentes Mas a gente consegue no final de tudo Unir as duas coisas Porque você conversa Você fala de Deus Conta um milagre que Deus fez Que nem eu Eu digo assim Eu hoje sou um milagre vivo Porque eu sofri um acidente De carro Eu tirei fêmur da perna direita Fora da bacia Fraturei braço O pessoal que me vê hoje Pergunta Bem Gilson Como que você consegue correr Do jeito que você está correndo ainda Você está correndo como você corria 20 anos atrás Eu falo Eu só explico para eles Existe um Deus Não tem outra coisa que eu posso te explicar Deus Porque na minha vida Hoje é Deus Primeiramente Deus E depois o restante Do que eu tenho que fazer na vida Gilson Eu creio que também Além da fé A tua força de vontade Ajuda muito Né? Bastante Tem que ter bastante força de vontade Opinião E dedicação Porque eu trabalho no meu horário normal Eu levanto muitas das vezes Seis horas da manhã Vou treinar E no final da tarde Treino de novo Então eu percorro normalmente Em torno de 25 a 30 km por dia Essa conciliação A gente precisa fazer No nosso dia a dia Mas Gilson Agora eu quero que você fale um pouquinho Para o pessoal de casa E para mim também Quais foram E quais são os seus Troféus e medalhas Através do maratonismo Bem Quando eu comecei Quando eu tinha ali meus 15, 16 anos Eu fui atleta do São Paulo Show ao Clube Eu fui atleta do Sesc Eu fui atleta de seleção brasileira De atletismo Então assim Participei de várias competições Importantes no Brasil Já fui sétimo Colocado em São Silvestre Então tem várias conquistas Depois do meu acidente Eu também tive Já quando eu voltei Já tive várias conquistas Aqui dentro da cidade Mesmo chegando Na minha categoria Hoje Que é uma categoria Dos 47 Já tive Segundo Terceiro Mas assim O meu maior objetivo É eu ter vencido O meu acidente Que para mim Era para mim Não ter andado mais Essa tua vontade De vencer A tua limitação Imposta pelo acidente Fez com que você lutasse Ainda mais Por esse sonho Que vem desde criança Com mais força E com mais objetivo Tanto que agora Dia 23 De novembro Agora nós temos A corrida do Sesc Senat E dia 30 Temos a final Estadual do Sesc Em Florianópolis No qual eu estou Classificado para a final E isso é para a honra A glória do Senhor Jesus Sem dúvida Eu as vezes me emociono Porque de lembrar Como eu estava E como eu estou Hoje Eu só tenho que agradecer A Deus E a minha família Com certeza Uma pessoa muito importante Que é minha filha E a minha esposa Com certeza Gilson Essa tua emoção Eu quero que o pessoal Que está em casa Sinta E que eles possam ter Também essa fé Com essa atitude Que você teve De ir em busca Mesmo as vezes Tendo alguma limitação Que a vida nos impõe A gente tem que continuar Na luta do sonho Para poder realizar Você se sente Uma pessoa realizada hoje? Olha Realizada Assim Em alguns objetivos Sim Sim Familiar Eu sou realizado Profissionalmente Eu tenho Minhas realizações Já conquistadas Dentro do esporte Hoje Eu já não Não digo assim Que eu estou Realizado Já me realizei Porque hoje Através das minhas Limitações Já é mais difícil Mas o que eu queria Atingir na época Que era uma seleção Brasileira Eu fui o quinto Melhor atleta No ano de 1986 Das forças armadas Nossa Isso 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 Para você E para Chapecó É uma grande conquista Para mim Foi uma das maiores conquistas Que eu tive Como atleta Depois eu participei Pelo São Paulo Da Extra Milano Na Itália Participei nos Estados Unidos Então teve vários lugares Do mundo Que eu andei E sempre Na época Nós fazíamos parte Eu já era evangélico Mas fazíamos parte Dos atletas de Cristo Então todos os lugares Que nós nos reuníamos Tinha um grupinho Que louvava a Deus E a gente sempre está assim E no grupo Que a gente corre hoje A gente sempre fala de Deus Com certeza Com certeza E eu convido você Que está em casa A vir fazer uma corridinha Se movimentar Se movimentar E louvar a Deus também Através do esporte Vem com a gente Obrigada Gilson Deus abençoe Obrigado Deus abençoe Tchau 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 Tchau